O sétimo episódio da segunda temporada de The Mandalorian já está entre nós e nos trouxe muitas surpresas, além de uma promessa de um season finale bombástico. Lembrando que esse vídeo terá spoilers, então fica aqui o nosso aviso. Caso ainda não tenha assistido, melhor parar por aqui pra não ser surpreendido. Fechou? Então bora lá! The Believer, ou o Crente, é o sétimo e penúltimo episódio da segunda temporada de The Mandalorian, que até agora está sendo incrível. E a cada semana a nossa ansiedade aumenta pra saber como será o desfecho dessa temporada. Mas infelizmente, só falta um episódio agora. Tá quase acabando, mas com certeza tá valendo muito a pena. Começamos o episódio em um ferro velho, onde os prisioneiros fazem trabalhos braçais. E entre eles, revemos Mayfield, vivido pelo comediante Bill Burr. E particularmente, eu sou um grande fã dele como comediante, e ultimamente ele tem se provado um bom ator. Seja em papéis cômicos, como F is for Family, da Netflix, ou em papéis mais dramáticos, como King of Staten Island. Nesse episódio em particular, ele teve momentos muito legais. E a gente conseguiu conhecer um pouquinho mais sobre seu personagem e pelo que ele passou. Eu já tinha ficado muito feliz com a aparição breve dele na primeira temporada, mas eu fiquei ainda mais feliz com seu retorno nessa temporada. E nesse episódio, o personagem dele tem um arco bem interessante também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mayfield precisa se infiltrar na base imperial e precisa de companhia. Porém, o único que pode ajudar ele é o mando. Mas pra isso, o mando terá que tirar sua armadura de Beskar e trocar por uma de um trooper imperial. E isso acaba gerando conflitos muito interessantes. O primeiro sendo a regra do capacete, né? Eu tenho um vídeo aqui, cobrindo tudo em detalhes. Eu tô deixando aqui em cima pra você ver com calma. O mando vai lá e troca a armadura dele, sem revelar o seu rosto. Mas o Mayfield começa a questionar o porquê dele seguir essa regra. Qual a importância dela. Sendo que todas as pessoas são iguais. Reforçando um pouco o lado da boca terno nessa história. E que, pelo visto, teve um efeito sim no mando, como a gente vai ver mais tarde. Outro ponto interessante é ver o mando entrando em combate sem a sua armadura. Que geralmente protege de praticamente tudo. Desde golpes, tiros de blaster e até sabres de luz. Porém, dessa vez, vemos ele mais vulnerável. Tendo que se esforçar muito mais pra vencer os adversários. Isso é um recurso narrativo que era muito usado por Stan Lee na Marvel. Principalmente com o Homem-Aranha. Vira e mexe, Stan privava Peter Parker de seus poderes. Se é que se pode dizer isso, né? Por exemplo, ao fazer com que o lançador de teias parasse de funcionar. Stan obrigava Peter a recorrer a sua criatividade pra vencer o vilão. Fazendo com que o grau de dificuldade aumentasse e deixando a história ainda mais emocionante. E elevando os riscos. E assim, engajando mais o leitor. E isso foi implementado muito bem nesse episódio. Eu achei muito interessante e funcionou demais. Aliás, a ação nesse episódio foi extremamente bem executada. Um trabalho de direção excelente. Esse episódio foi dirigido por Rick Famuyua. Que cuidou do segundo e do sexto episódio da primeira temporada. Que por acaso já tinham sido excelentes episódios. Mostrando que ele é muito talentoso e mantém o nível de suas direções. E isso acaba me deixando ansioso pra ver mais trabalhos dele no futuro. Eles estão no planeta Morak. Um planeta meio florestal com uma vegetação meio amazônica. E com uma base imperial que lembra muito Muzina hidrelétrica. Quem sabe pode até ter rolado alguma inspiração aqui no Brasil, né? O que vocês acham? Mando e Mayfield conseguem chegar à base. Mas pra conseguirem as coordenadas, Mando precisa retirar o seu capacete e ter o seu rosto escaneado. E assim temos pela primeira vez nessa temporada o rosto de Dean Jaren revelado. Isso já era um assunto que tava sendo meio especulado antes do começo dessa temporada. Já que haviam muitos rumores envolvendo uma suposta divergência entre Pedro Pascal e Jon Favreau. Justamente sobre mostrar ou não o rosto do personagem. Eu tenho um vídeo contando tudo sobre isso. Eu tô deixando aqui em cima pra vocês. E vale a pena também a gente analisar como foi a atuação do Pedro Pascal sem o capacete. Eu achei que ele capturou muito bem a essência do personagem. E dá pra ver que o Mando tá muito desconfortável. Meio durão assim. Sem saber como reagir. Meio peixe fora d'água. Justamente por não estar acostumado a interagir com os outros sem capacete. Eu achei que ficou bem engraçado. E eu comprei a ideia. Mostrando que o Pedro Pascal sabe sim atuar com ou sem capacete. Viu, beça? E se formos lembrar, depois do terceiro episódio dessa temporada, quando conhecemos Bo-Katan e seus companheiros mandalorianos, ficou estabelecido que existem mandalorianos que retiram os capacetes e os que não retiram. E que ambos estão corretos. É só uma questão de ideologia. E a gente já suspeitava que isso ia ter algum impacto no Mando. E que se ele tivesse que tirar o capacete em alguma situação, seria pra salvar ou ajudar a criança. E foi isso que aconteceu. Não tenho problema nenhum com isso. Eu achei que toda essa história dele tirar o capacete foi bem construído ao longo da temporada. E foi guiada pela história. Não foi algo imposto ou algo simplesmente jogado. Na verdade, isso até me inspira a fazer o mesmo. Chegou a hora de tirar o capacete. Nossa, me sinto até mais leve. Mas voltando aqui pro episódio, depois de conseguir as coordenadas, Mando e Mayfield são abordados por um oficial que os convida pra um drink. Esse oficial já foi o superior de Mayfield, quando ele havia servido ao império. E então temos uma cena bem intensa e interessante, que lembra até aquela cena do bar em Bastardos Inglórios. Mayfield e o oficial relembram o que houve na Operação Cinzas. Que foi apresentada primeiramente nos quadrinhos, mas depois se expandiu pra trilogia de livros Aftermath e até o jogo Battlefront. Essa operação foi um plano de contingência do Imperador Popatini pra que ocorresse após a sua morte. Sendo assim, após a Batalha de Endor, esse plano foi colocado em prática. Consistindo em diversos satélites que ficavam em volta dos planetas e causavam crises meteorológicas destruindo o planeta. Tudo isso pra que seus inimigos não prevalecessem após a sua morte. E essa cena me lembrou muito de eventos que vimos na história recente do mundo. Principalmente na fala do oficial. Entre aspas, sabe rapaz, todos pensam que querem liberdade. Mas o que realmente querem é ordem. Quando perceberem isso, vão nos receber de braços abertos. Na hora eu já pensei no Patriot Act, ou Lei Patriótica. Que foi implementada por George Bush após os ataques de 11 de setembro. Que permitia que órgãos de segurança pública e inteligência dos Estados Unidos interceptassem ligações e e-mails de qualquer pessoa que houvesse qualquer tipo de suspeita de envolvimento com o terrorismo. Sem a necessidade de autorização da justiça. O que acabou sendo muito controverso, pois em alguns casos colocou o direito constitucional dos indivíduos em risco. Eu achei bem interessante esse paralelo e algo que deixa o mundo de Star Wars um pouco mais complexo e enriquece ainda mais os conflitos que existiam na galáxia. Por fim, temos Mayfield sendo liberto por Cara Dune, por ele ter provado que conseguiu mudar. E finalizamos com a mensagem do Mando pra Moff Gideon, ecoando as mesmas falas de Gideon no penúltimo episódio da primeira temporada. Uma ameaça em tom de... te pego depois na escola. E o fato do Mando repetir as exatas palavras de Gideon mostra que ele tá com sangue nos olhos e acaba fazendo com que Moff Gideon relembre que da última vez que enfrentou o Mando, ele se deu muito mal. Fazendo com que nossa expectativa pro último episódio aumente ainda mais. Será que o Mando vai conseguir resgatar o Grogu? Será que teremos o Dark Saber em ação? Será que veremos o retorno de mais algum personagem como o Pocah-Tem? São muitas perguntas que terão que esperar pelo menos mais uma semaninha. Esse episódio merece 4 filhas de 5. Mas e aí, o que você achou do episódio? Comenta aqui embaixo, eu vou ler e responder a todos. Não se esqueça de deixar aquele like caso tenha curtido o vídeo e se inscreva no canal pra não perder mais análises e críticas. Tô deixando a playlist com os vídeos da segunda temporada aqui em cima pra vocês. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way. Música Música Legenda Adriana Zanotto